A artista, que assinou o contrato internacional em 2020, garantiu estar insatisfeita todos esses anos. Com o contrato internacional assinado com Warner Music Brasil desde 2020, Anitta está insatisfeita com a gravadora e fez questão de expor publicamente a relação. Na última quarta-feira, no Twitter, a artista interagiu com alguns internautas sobre o assunto e demonstrou arrependimento após um seguidor publicar que seu sonho seria Anitta sair da Warner, ir pra uma gravadora que valorize ela e, de quebra, a primeira música lançada pegar o top 10 global, a artista concordou, somos dois. Em resposta a outro fã, que a incentivou fazer a quebra de contrato, Anitta reforçou o descontentamento, lamentando não ser possível romper com a gravadora, se tivesse uma multa pra pagar, eu já tinha leiloado meus órgãos, por mais caro que fosse, pra sair fora mas infelizmente não tem, quando a gente é novo e ainda não sabe muito, tem que prestar muita atenção nas coisas que assina, se não pode passar uma vida inteira pagando pelo erro, expôs, ainda de acordo com a artista, ela e sua equipe. Estão a todos esses anos de contrato aceitando o descaso e tentando seguir o baile no Twitter, fãs da cantora estão revoltados com a gravadora e levantaram um mutirão frianita, Anitta livre, em tradução ao português. O Estadão entrou em contato e aguarda o posicionamento oficial da artista e da gravadora.